E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Resident Evil 2 Remake. A gente foi presenteado com uma cópia aí pelo Destino Inexorável, um dos nossos parceiros. O canal dele está na descrição, ele faz gameplays e reviews de série e é um canal muito legalzinho. E vamos lá, fazer mais uma parte. Muito bem, agora sim, no último vídeo a gente chegou aqui nesta garagem, estacionamento, e empacamos aqui, todas as portas estão fechadas. A nossa intenção hoje é fugir desta garagem, então o vídeo é cumprido. Um vídeo longo. E vamos lá, o que precisa, não temos. Aí tem uma pequena animação onde a citagoria fala com a gente, que é a Ada Wong. E é bom lembrar, se é bom lembrar, caso seja a sua primeira vez aí no canal, a gente normalmente, por as animações e diálogos, a gente está nem aí para a história mesmo, viu? O negócio é a gameplay. Aqui a gente está chegando, tipo, numa cadeia. Zumbi para tudo que é lado. A gente vai falar com carinha que está preso. E ele vai ser morto aí, rapidamente, por um monstro. A gente não teve contato ainda com esse monstro. Mas, muito em breve, vamos ser assombrados por ele. Quase que o tempo todo. Muito bem. Aqui a gente precisa... A missão é... Encontre os componentes do painel de força. É isso. Aqui está trancado. A gente pegou aqui uma... Uma alavanca. Um negócio de... Rodar. E agora... A nossa vida está um pouco mais simples, mas não muito. Essa porta aqui abriu. A mulher que ajudou a gente desapareceu. Pegou uma caixa. Chave amassada e inutilizável, mas ainda é possível destrancar os porta-malas com os botões. Vamos examinar. Vamos examinar. Beleza. Uma chave. Aqui é um panfleto. Está trancado. Uma pena. Os zumbis estão dormindo. Enquanto eles dormem, a vida é fácil. Daqui a pouco, isso tudo acaba muito rápido. Antes de eu continuar aqui... A gente vai voltar aqui na... E já usar essa chave. A chave. Que beleza. Aqui a gente pega uma parte aí para a nossa... Nossa arma. Vamos combinar. Fica maior. Agora a gente consegue dar rajadas de tiros. Eu acho. Eu acho. Talvez. Tomara. Vocês ouviram o uivo? Não é bom, viu? Não é bom não o que está por viver. Espera aí. A plantinha. Os nossos slots já estão esgotados. Aqui a gente tem os cães zumbis. Falar para vocês... Não tentarem aí... Gastar munição com os cães zumbis. Não vale a pena matar eles. A gente chegou a matar eles uma hora. Matou todos os cães aqui. Mas não resolve. Isso não diminui o número de inimigos. Uma pena, né? Muito bem. Que a gente já usa... O nosso bagulhinho. O nosso bagulhinho. Tem uma porta aqui na nossa frente. Eu não estava vendo. Com calma. Mas com calma. Primeiro. Aqui. A gente consegue abrir as geladeiras aqui do necrotério. E em alguns casos tem itens. E agora o que que eu faço? Eu vou falar o que eu faço. Eu vou... Deveria ter um lugar para salvar. Vamos jogar fora esta chave que a gente já usou. A gente poderia guardar aquele cedro. Aqui não tem nada. Aqui tem um zumbi. Não deu certo a nossa intenção, viu? Pegamos a chave. Aqui. Matando aquele zumbi ali... Adiantado. Facilita a nossa vida. Vamos lá. O que que é possível fazer? Tá difícil, viu? Muito bem. A gente armazenou algumas coisas. Aqui tem a porta que é para onde a gente deseja ir. E os zumbis que estão dormindo e não estão mais. A gente vai tentar resolver o problema com eles. Conseguiu resolver o problema só com um, mas... Já é um adianto. Aqui. Pegamos um rolo de filme. Esses rolos eles podem ser revelados lá na... Na área de revelar foto. Eles são bastante úteis. Eles dão dicas aí... De... Senhas que são utilizadas nos cadeados. E também de... Lugares... Secretos aí. A gente tá quase com o inventário cheio de novo. Não consigo, não consigo. A gente pega o primeiro componente eletrônico. O primeiro é... É fácil. Muito fácil. É um puzzle. Beleza, né? Agora começa o de sabor. Meus cachorrinhos. Um... Uh... Por essa não esperava. Vocês notaram que eu tomei um susto. Porque na minha conta era só um cachorro. Agora sim, tem mais. Um... No obstante. Então como상... Eu não tremo de tantos canhos. Viu? Viu? Eu não lembro mesmo Ah, paciência Gastou quase toda a nossa munição E não resolveu muito bem o problema Muito bem Área nova Estou aqui em uma área segura, eu acho Mais uma pasta de amendoim Balas O bom do nosso revolver É que ele está com Os lotes dele estão grandes Então cabem todas as balas Ah, agora sim Pegou as balas boas Não tem nem onde socar isso aí Tanto item Olha como está a nossa saúde Recupera totalmente sua vida Recupera totalmente sua vida A gente pode armazenar o componente eletrônico Armazenar a munição Porque a gente não vai pegar agora essa arma A gente pode armazenar o rolo de filme E a pasta de amendoim E a pasta de amendoim Vamos armazenar também as plantinhas Pegamos o componente eletrônico E de volta a ação Até a próxima Agora, pode lembrar Como você vai pegar aia Que a gente pode armazenar E aia Que a gente pode armazenar E aia Ele despertou uma bala O bicho nunca morre Ele só vai dando díver e vamos embora Aqui é uma granada que a gente vai precisar Eu não me lembro de ter passado por aqui não, viu? Salvando Agora a coisa complica bastante, viu? Para ter uma doença de salvar o jogo eu não paro Tô bem Esse lieutenant, eu prometo Nessa altura a gente já gastou muita munição mesmo, viu? Não era para ter gasto tanto Mas não tem problema Tudo bem Mais um kit médico pelo menos Aqui não tem nada Se não me engano tem um armário Não sei se a gente abriu no último vídeo Não tem problema Não tem problema Não tem problema Eu não tiro isso, não é possível. Agora tem bichos muito mais pesados Estou meio perdido, o que eu tenho que fazer agora? Vamos usar a chave Olha Isso aqui é bastante útil, viu? Mais polvora A gente vai combinar para ter um pouquinho mais de munição que está meio crítico na situação Aqui a gente vai pegar o cofre portátil Vamos guardar as balas Vamos guardar a chave, a gente já usou ela Vamos tentar destrancar agora esses cofres Aê! Abrimos um dos cofres Então um botão sobressalente A mesma coisa é o outro cofre Aê! Abrimos dois cofres Vamos ver se vai ajudar essas duas peças sobressalentes A gente tem que dar um jeito, sabe, de fazer o que Não mexe não, amigo A gente vai ter que cruzar esse corredor aqui Vá para o outro lado Olhe para o outro lado Eu acho que ele não entra Tomara que não Muito bem A gente pode abrir todos os armários A gente já abriu todos os armários É só coletar Os nossos Deliciosos itens Faca Muito bem Agora vamos voltar para o pesadelo Acho que o que mais ajudou mesmo foi o ponchete Por sorte aqueles bichos não saem do corredor Dá para ir evitando eles A gente já pegou tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sala de entrevista da delegacia, sala de massagem, a gente encontra aí o código. Pegamos o cedro. Na livraria tinha o livro vermelho. Ali a gente pegava um braço da estátua. Para constar, bem na saída da livraria tem o livro vermelho. A gente pegava o braço da estátua, combinava aqui e pegava o cedro da mão dele. Esse cedro vai servir para mais tarde, vai ser bastante útil. Agora que a coisa começa a ficar sinistra. Essa porta aqui não abre, jogando com o Léo. Aqui embaixo, acho que também não tem nenhuma porta que abre agora. Só nos resta subir. Mais uma tábua. Mais uma granada. A gente não fica nem triste com tantas granadas. Mais balas para o nosso revólver. Que agora já é uma metralhadora. Nesta sala existem... Dois zumbis. A gente não conseguiu o efeito. A vez mais é difícil. Aqui de interessante, tem uma engrenagem grande. E também acho que tem uma bala em algum lugar. A chave de curação a gente não tem. Bom, deixa isso aí a gente pegar depois. Tudo sob controle. Deixa eu falar, eu nem queria nada aqui mesmo. Agora, tem muita coisa para ser feita. É o que é só nosso objetivo. Ok. Mais munição. Não tenho onde enfiar. Vou deixar aí, não tem problema. A gente busca mais tarde. Vai ter tempo. Mais um zumbis. São dois. Pelo menos uma. Virou uma alavanca. Por aqui vai ter mais. Então, save. Vamos guardar alguma coisa aqui. Tão com muita coisa no bolso. Vamos guardar isso aqui. Vamos guardar isso aqui. Mais tarde a gente pega. O resto não tem. Agora que começa a agonia deste jogo. Já estou ansioso por antecipação. É agora. É agora, hein? Apagamos o fogo, hein? Utilizando aquela alavanca lá de baixo. Vamos combinar aqui. E ó, agora. E aí, amiguinho. Agora esta criança deste tamanhinho vai seguir a gente até o fim do mundo. O espaço dele... São fácil detecção. Ele é lento, mas... Se pegar... Não é bonito se pegar. Vamos, vamos, vamos. Apesar dos passos dele ficarem mais abafado, não significa que ele não está do nosso lado, viu? Olha, estava aqui. Estou no andar de cima? Estou no andar de cima? Vamos mais... Está aí a sala. Eu tinha mencionado anteriormente. E aqui com esse guarda que a gente consegue... A gente consegue... É... Além de mais munição... Consegue o código daquela... Cofre... As palavras estão me fugindo. Está um pouco complicada ali. Aqui eu acredito que seja seguro. Eu tenho essa ilusão. Não sei porquê. Porque esta porta tem chave, né? Então... Já que ele está aqui e não está cooperando com a gente... Agora a gente vai para o próximo lugar onde vamos usar esta chave. No princípio vamos só correr. A gente vai lá no baú pegar o cedro. Que a gente pegou uma caixa... Na sala de interrogatório. Olha... Nossa... Demorou para vir na nossa mente esta palavra. Aqui vamos guardar alguma coisa, né? Para armazenar. Para armazenar. É muita coisa. A alavanca a gente já usou. Vamos armazenar isso aqui. A gente tem bastante bala. A gente é muito burro, né? Abriu e esqueceu de pegar aqui o cedro. A gente vai examinar o cedro. Tem um botão. Abriu. A vermelha. Agora a gente vem aqui e combina... Com a caixa. Ela abre e revela um distintivo. Agora que a coisa vai ficar boa. Vamos pegar a munição para mag. Abriu. Salvou. A gente precisa ir para o segundo andar. E agora... Está lá do outro lado, mas... Vamos ter que ser rápidos, pegar o distintivo, examinar, é um pendrive que a gente usa. Tem que esperar por ele, por que não estrear a nossa pistola, a gente vai ter que passar por esse nervoso, hein? Eu gosto muito mais de saber onde ele está. A gente tem que ir em uma sala lá de baixo. Fazer barulho para atrair ele. Eu disse muito melhor saber onde ele está antes de avançar. Se não atrair a atenção dele, eu não sei mais o que atrai. Daí, olha onde ele está. A gente vai abrir mais uma porta e meio tenso agora. Ele morreu. Mas tem outro, viu? É claro que nada é fácil. Perfeito. A gente vai pegar isso aqui. Se o jogo permitir. Vamos pegar também isso aqui. Mas, bom. Vai, minha nossa. Calma, cara. O que é isso? Para que tanta violência? Agora a gente vai voltar. Como é que está a nossa condição? A gente foi arrebentado ali para um bicho. Deve estar longe, mas não muito. Usou. Vai, cara. Vai, cara. Vai comigo, filho. O bichão está aí. O bicho está aqui no lugar. Muito bem. Está no andar de baixo. A gente só vai brincar com essa pistola. Vamos usar as engrenagens. Aqui é a forma de como utilizar. O bichão está ali embaixo, usando a barulheira danada. Pegamos uma engrenagem pequena. Sinceramente, eu vou recuperar toda a nossa vida. Estou com um receio de morrer depois de fazer tanta coisa. Aqui tem outra coisa para ser feita também. A gente pega essa engrenagem de volta. Agora vamos fazer uma arte. Não sei quais são as consequências disso que estou fazendo, mas tomara que não sejam terríveis. Está indo bem, está indo bem. A gente toca o sino. Está ali a caixinha com componente eletrônico. Aegis. Espero que não tenha que escrever um reporte sobre isso. Esse nosso personagem é um brincante, né? A situação... Deixar ele entrar. Vamos ver se ele vem, né? Produz duas vezes mais pólvora. Deixar ele entrar. Tá bom, bora. Bora daqui, porque a gente tem que usar os componentes para sair da garagem. Deixar ele entrar. Deixar ele entrar. Vamos ver se nós vamos atacar, né? Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Eles estão em bala para caramba, à toa, dá para quadriblar muito bem eles. Finalmente chegamos na cadeia. Usar os componentes, tem que desencaixotar, eu não vejo qual que é a relevância de fazer isso. Podia ser solto já né, já queria. Feito, agora a gente tem que dar carga ali ó. Vou girar esse, para cima, para o lado. É que a gente solucionou rápido. Agora a gente consegue entrar aqui e pegar o crachá do menininho para abrir o estacionamento. Também tem essa entrevista aí. Aqui no cantinho, mais um kit ético. E agora que vem a tristeza. Esse corredor, jumbi pra caramba. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, bora fora. Deixa eu ver se a gente consegue dar o jumbi. Deixa eu ver se a gente consegue dar o jumbi. Nossa, passou perto da orelha nossa hein. E aí, deu certo? Se deu certo, ta bom, ta valendo. Corre, corre, corre. Eita, você é muito antigo, salvando seus assuntos. É duas vezes. Eu não percebi que você estava mantendo o score. Na final de nossos vídeos, a gente vai fazer Resident Evil 2 completo com o Leon, depois a gente vai fazer com a Claire. Esqueci o nome da mulher. E se der aí talvez até o outro modo, que é mais longo. Deixe comentário para a gente, sempre gosto de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade! Vamos salvar essa muda aí. Eu vou cá. Seja bem, amizade! Até a próxima! E aí Eu tenho rece愚�.